Two Colors ultra realista galera, essa daqui meu brother, ela é 556 por 556 Então imagina o quão realista ela é, só se liga agora galera, vai chegar a travar meu PC E aí gente, tudo bem? E aí gente, hoje é um dia pra estourar meu PC, hoje é um dia pra explodir meu PC Porque eu encontrei a estrutura mais realista do Minecraft até hoje Pelo menos as que eu encontrei até agora, são as mais realistas que eu peguei né Porque a maioria delas tem que pagar né, e eu não tenho dinheiro pra ficar comprando textura Ah gente, capaz que eu ia comprar, capaz que eu ia comprar textura dentro do, não, nunca que eu iria fazer isso Prefiro gastar dinheiro com lanche velho, prefiro gastar meu dinheiro com comida do que gastar com textura dentro do Minecraft Cara, é impossível, impossível, a não ser que vocês queiram né Se vocês falarem assim, nossa estuquezinhos, a gente queria tanto que você comprasse a texturinha Ô meu brother, para de cheirar meu cangote por favor Se vocês quiserem que eu gaste dinheiro, comenta assim ó Eu quero que você compre a textura mais cara do mundo Comenta assim galera, quero que vocês comentem exatamente dessa forma galera Eu quero que você compre a textura mais cara do mundo Que eu vou estar dando um coraçãozinho em todo mundo aí também galera E outro comentário que eu quero de vocês galera, se vocês tem um PC da NASA ou não Comenta assim, eu tenho um PC da NASA E se você não tem, você comenta, eu não tenho um PC da NASA Comenta aí galera, que eu quero saber realmente se vocês tem um PC bom ou não Tá, que eu vou dar um PC pra vocês Mentira, tralei vocês, capaz que eu vou dar um PC, não tem nenhum PC pra mim E aí galera, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal Que são três vídeos de curiosidade dentro do Minecraft todos os dias aqui no canal galera E caso você não goste muito de Minecraft, mas goste de jogos de celular Ou também de vlog, que eu vou começar a trazer vlog lá Galera, tem o meu segundo canal chamado Stuck Jogando, tá aí na descrição do vídeo Tô até pensando em mudar o nome dele, se o vlog der certo lá galera Vai ser, sei lá, vai ser outro nome, não sei se vai ser Stuck Jogando Enfim, só se o vlog for muito bem lá naquele meu canal, tá galera Então eu vou começar a trazer vlog lá Se você quiser assistir, se inscreve lá e ativa o sininho pra ser um dos primeiros a receber o vlog, tá galera Tô pensando em trazer essa semana ainda ou na outra, tá E também tem o meu Instagram, que tá aí na descrição Clica aí galerinha, me segue nessas redes sociais aí no outro canal também E no Instagram pra vocês ficarem a parte de tudo aqui do canalzinho dos Stuck Jogos Por favor, gente, Stuck Jogos Enfim, hoje galera, o que a gente vai fazer? Ai, ai, a gente vai... Não quero, velho Vai explodir meu PC, eu não quero, velho Tá tudo bem, vai fazer o que, né? Se vocês querem, tá tudo bem Galera, hoje a gente vai ver essas quatro texturas e essa daqui é uma de 512 por 512 512 por 512, tá de brincadeira, né meu filho? Bom, vamos começar aqui, galera, com a CMR CMR Realistic 256 por 256 Vocês vão ver, galera, que vocês vão falar isso aquizinhos do céu Que porcaria de textura é essa daqui Eu sei, é feia, né? Eu sei, eu sei, é feia Mas só se liga quando eu coloco shaders continuo Porque tem que colocar esses shaders, tá? Eles pedem pra colocar... Ah, Stuckzinho, Stuckzinho, tem que colocar os shaders continuo e blá 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 Aí eu venho aqui e coloco Só que aí o que que acontece? Meu PC, ele começa a explodir Ele não sabe o que que é uma textura de verdade Então ele começa a falar assim Stuckzinho, o que que tu tá fazendo comigo, velho? Aí ele começa a explodir Mas só se liga nessa qualidade desse bloco aqui, velho Nessa grama Cara, se liga nisso aqui, mano É muita qualidade, meu brother O que que tá com esse pulo automático aqui, meu bundão? Cara, é muito, muito, muito real, velho É muito real Esses itens aqui são sinistrão, velho Tem outros aqui também que a gente pode usar Pra base de comparação, né, galerinha? De pionis Vamos tentar encontrar aqui, Stunning Brick Nossa, eu quero essa aqui Eu quero ver aquela minha, velho Eu quero ver aquela ali Eu quero ver a Stunning Brick também Ah, não, já peguei, já Bom, deixa eu ver aqui cada uma Essa daqui é o que? Stunning Essa daqui é Gramito Essa daqui é Bedrock Essa daqui é Gravely Essa daqui é Madeira, ok Isso daqui é o que? Oak Legal Upluck Nossa Mano, olha isso aqui É, ainda tá um pouquinho não tão realista, né Eu acho que ainda poderia ser mais realista Essa daqui é 256 256? O que eu tô falando? 256 por 256 pixels, galera Imagina a de 526 ali Olha essa grama aqui, meu brother Meu cascavel Opa Deixa eu ver essa grama aqui Nossa, é muito estranho jogar nela, velho É muito estranho jogar nessa textura aqui, velho Muito estranha Muito estranho É muito escura, saca? É muito escura Bom, vamos para a nossa próxima Eu acho que eu já vi a maioria dos itens que a gente normalmente vê dentro do Jojo, né, galera? Nossa, olha ele pede Que bizarra que ela é, velho Eu quero ver isso aqui também, pô Deixa eu ver isso aqui, Tinky Wiki Coloquei aqui Nossa, peraí O que que tem ali? Que isso? Tem um negócio macabro ali Nossa, olha Tem um negócio macabro ali dentro Que isso, velho Que isso? Nossa Ah, tá de ver aqui, olha aqui Que isso, cara Nossa, que absurdo Olha aí Mano Que isso? Pra que fazer uma parada dessa aí, gente? Nossa, mano Aí é sinistro, velho Aí é sinistro Aí eu já não gostei, não Eu sou de Deus, feio Ô, louco Que que é isso? Vamos sair dessa textura agora Que até me deu uns arrepios Bom, sem leque Eu nem sei como é que eu pronuncia essa textura aqui Mas tudo bem Vamos parar essa daqui, galera Pra ver como é que ela é Porque eu tenho certeza que ela vai estragar meu PC Porque eu nem me lembro a qualidade dela Enfim, estamos aqui E... Uau Uau Ah, ela... É... Ah, não é tão realista assim Nossa Que que é isso aqui? É salsinha, velho? Que que é aquilo ali? Alface? Oxi Olha que textura estranha Olha esse gravel, mano Nossa, esse gravel parece que são pedrinhas de verdade Olha essas bricks aqui É... É... É bom É bom Não é tudo aquilo não, tá, galera? Essa daqui foi a mais normalzinha de todas São quantas que tem aqui? Tem ainda a hair ainda pra gente ver Deixa eu ver a grama Pera aí, pera aí A grama A gente vai dar uma olhadinha nessa grama Essa grama aqui é um cocô, velho Essa grama aqui é um cocô Vocês perceberam que ele começa a aumentar a exposição da câmera? Ó, quando a gente olha pra um lugar mais escuro Ele... Fica escuro Olha isso Acho Acho O que que tá rolando, Minecraftzinho? O que que tá acontecendo? Ó, deixa eu olhar pra cá Ele vai começar a clarear Onde que ele tá começando a clarear? Mas que estranho Por que você está fazendo isso, meu Minecraftzinho? Que eu não tô entendendo nada Mas tudo bem Bom, vamos para a nossa próxima Que é a Hera Vamos ver essa Hera aqui E vamos... Hera Photo Realize Galera, quando se fala foto realismo É quando uma pessoa normalmente Ela tinha uma foto de alguma coisa realista Ou pega a textura de algo realista E coloca dentro do Minecraft Só se liga nessas pedrinhas Com o realista Elas ficaram Meu mano do céu Essa daqui foi Essa daqui bombou, hein, velho Olha Ah, essa salsinha ficou bem Mas por que isso? Olha essa toa Que tu acha feia essa aqui, meu brother? Que isso? Por que tá branco as coisas aqui? Nossa, essa textura tá bem cagada, velho O que aconteceu com essa textura, velho? Nossa, olha os minérios Meu Deus, o que aconteceu com essa textura, velho? O que aconteceu, velho? O que aconteceu? Gente, o que aconteceu? O que deu, velho? Nossa Nossa, essa daqui é muito feia, velho? Quer dizer, é que assim, galera Quanto mais realista Mais feia a textura vai ficando, velho Não tem como não ficar feia, galera Com o realismo dentro do Minecraft, velho Não tem como, não tem como Enfim, deixa eu ver mais algumas coisas aqui Só pra desencargo de consciência mesmo, né, galerinha? Deixa eu ver essas paredes aqui Não tem nada O que que é isso aqui? Ó A gente liga o negócio, mano Nem sei pra que serve pra agulho, mano Deixa eu ver Nossa, essa daqui é o que, mano? É um multiblock Mas por que ele ficou nessa tonalidade, velho? Nossa, ficou muito bugado esse jogo, mano Nossa, ficou muito estranho, velho Não sei por que, mas ficou muito estranho pra mim Deixa eu ver Nossa, o End Portal, velho Peraí, deixa eu colocar O que que vai acontecer se eu colocar... Nossa, que sinistro, velho Bom, vamos para a nossa próxima, galera Que é essa daqui, ó Two Colors Ultra Realista, galera Essa daqui, meu brother Ela é 556 por 556 Então imagina o pão realista Ela é, só se liga agora, galera Vai chegar a travar meu PC, velho Olha isso Ó, chegamos aqui, galera Chegamos aqui Ela não é realista em todos os blocos, tá? Mas olha essa grama aqui, velho Olha isso aqui Gente do céu Tem relevo Tem relevo na grama Galera, vocês estão vendo isso Que tem relevo na grama? Vocês tem ideia do que que é isso, velho? Tem relevo na grama, cara Eu achei isso sinistro, velho Sinistro, mano Mas olha isso Não acabou, velho Não acabou A gente tá usando a Shaders Continuous, né? Que é pra usar essa textura Com essa textura Olha esse bloco Cara, parece que tá saindo, velho Deixa eu tirar isso aqui Cara, chega a travar meu Minecraft Olha isso Deixa eu tirar esse outro bloco aqui também Olha isso aqui Parece que tá saindo, velho É muito, muito realista, galera Mas é muito realista Não tem outra textura mais realista Do que essa aqui, cara Olha essa pedra Parece que tem relevo nela, velho Mano, é muito realista Realista é ótimo, né? Realista Olha isso aqui Chega a travar meu PC, velho Tô dizendo pra vocês Isso aqui é a textura mais realista Que eu já vi na minha vida, cara De certeza Eu queria ter o RTX Na minha placa de vídeo Mas eu não tenho, tá, galera? Nossa, seria muito legal Talvez se eu tivesse Nem teria como, né, mano? Porque meu PC tá um lixo Olha, essa daqui é a terra Ela pisca Ela pisca Parecia que ela tinha piscado, Valda Mas enfim É uma texturinha legal Ela é bonita pra caramba Muito realista Mas eu vou deixando o vídeo pra cá Muito obrigado Não esqueça pra ler o vídeo De deixar o like Comentário favorito E só se liga nessa graminha Como ela é realista Meu brother Cara, tem até areia Se eu não me engano Areia Nossa, areia é muito realista também Mas isso aqui Meu brother do céu Mas eu vou deixando o vídeo pra cá Muito obrigado Tchau Transcrição e Legendas por Quintal